Aqui nessa série A Realidade é o Paraíso, a minha intenção é te conectar com a abundância de tudo o que existe. Eu olho para o mundo e vejo que não há de fato falta de nada. Deus é o cara mais abundante que existe. Veja quantos pássaros, quantas estrelas no céu, quantas borboletas, não é? A gente se conecta muitas vezes com a falta, se conecta com os desejos da nossa mente e aquilo que a gente não tem. Mas o mundo, o mundo é pleno e abundante. A gente resolveu criar uma forma de energia bem material, assim, para a gente poder trocar as coisas, né? E essa forma de energia bem material a gente chamou de dinheiro. Assim, dinheiro é uma forma de energia, que a gente usa para dar valor para as coisas que são tão abundantes no universo. Tudo bem, é um mecanismo que o homem inventou. Dinheiro é uma forma de energia. Dinheiro é algo que põe valor ou não a alguma coisa. Então, qual é o valor que as coisas têm? Dinheiro é aquilo que as coisas têm que fazer. Dinheiro é algo que as coisas têm que fazer. Dinheiro, por exemplo, eu sou o único que as pessoas têm que fazer. Tchau, tchau. Você já parou para pensar quantas coisas estão envolvidas em uma única coisinha? Quanta gente está envolvida? Quantos recursos? Quantas pessoas? Quantas famílias? Às vezes eu penso nisso quando eu estou escolhendo onde eu vou colocar a minha energia, a energia do dinheiro, eu estou falando. E muitas vezes eu quero, por exemplo, tomar um café. Então eu vou tomar um café, eu estou em um lugar diferente, eu penso, onde eu vou tomar meu café? Eu posso ir em uma rede de café, como Starbucks, por exemplo. Eu posso ir em um café local, pequenininho, dirigido por uma família que gerencia aquele café. A minha escolha é ir no café pequenininho e valorizar o trabalho daquela família que se uniu para fazer um café. Às vezes eu vou no mercado comprar alguma coisa e eu escolho onde eu vou colocar a minha energia, meu dinheiro. Eu vou comprar um tomate que é produzido, sei lá, em larga escala, ou eu vou comprar um tomate que é produzido localmente e orgânico. Localmente e orgânico. É a minha escolha. A gente pode pensar, né? Onde que a gente põe a nossa energia. E quando a gente compra alguma coisa, quando a gente investe o nosso dinheiro, é importante saber quem que você está apoiando. Quem que está por trás daquilo. Então, cada pequena coisa, aqui eu tenho uma caneta, né? Cada pequena coisa, como uma caneta, um lápis, essa blusa que eu estou vestindo, qualquer coisa, ela tem muita gente, muita energia por trás dela. É importante a gente pensar onde que você vai apoiar. Quem você vai apoiar com a sua energia, no caso do dinheiro. Eu penso muito nisso. Qual é o valor das coisas? E falando em valor das coisas, e o que está por trás de tudo, é tão gostoso a gente imaginar, né? Por exemplo, numa refeição, o que está por trás de uma refeição? Que lá atrás, lá no começo de tudo, alguém plantou aquela comida. Eu falo plantou porque eu sou vegetariana e eu como os vegetais, então eu penso no plantou, né? Quem plantou aquela comida? Quem arou a terra? Quem escolheu o que ia plantar? Quem colheu? Quem transportou a comida, botou numa caixa, transportou, levou até a feira, o mercado. Daí eu comprei, ou alguém da minha família comprou, e chegou em casa, e alguém preparou. Às vezes fui eu, às vezes outra pessoa. Alguém preparou aquilo, alguém produziu aquele paninho que eu gosto de colocar embaixo do prato. Alguém fez o prato. Alguém fez a mesa, a cadeira onde eu estou sentada. Alguém fez. Olha quanta gente envolvida. E eu trabalho aqui com a Fernanda, que é a minha câmera, que está atrás dessa câmera. E a Fernanda é japonesa, quer dizer, a família dela é japonesa. E ela morou muitos anos no Japão. E ela me ensinou uma palavra que quer dizer tudo isso. Essa palavra é Itadakimasu, em japonês. E ela me ensinou que quando a gente vai comer, a gente vê tudo aquilo pronto na mesa. E essa palavra se refere a todas as pessoas que estiveram envolvidas em trazer aquilo ali, que a gente recebe. Então a gente senta e fala Itadakimasu! Que significa gratidão a todas as pessoas, a todos os envolvidos, para que isso estivesse aqui. Não é maravilhoso? A gente foi olhar a tradução literal da palavra, que significa receber. Olha que lindo! A gente recebe. E quanta gente está envolvida em tudo aquilo que a gente recebe. Outro dia eu falei para você, no outro vídeo, sobre isso. O quanto o mundo é generoso. E o quanto de coisa que a gente já tem. Olha a sua volta. Pensa aí. Na cama, na cadeira, no sofá, onde você está agora. Pensa aí. E quanta gente esteve envolvida para você ter isso agora? Pense nas suas roupas. Pense no sabonete que você usa para tomar banho. Pense no chão da sua casa, no teto da sua casa. No meio de transporte que você usa para se locomover. Pense em tudo isso. Quantas pessoas envolvidas. Então, nesse vídeo, eu estou olhando aqui a nossa energia. A energia do dinheiro, no caso, que a gente usa. Onde que eu coloco a minha energia? Quem que eu estou apoiando? E daí, quantas pessoas estiveram envolvidas para que eu pudesse receber aquilo? É muita coisa, né? É muito maravilhamento. Então, Itadakimasu. Para você, para todas as pessoas que assistem o canal. Para a Fernanda que está atrás da câmera. Para o Rafa que está no som. Para todo mundo que construiu essa casa aqui, onde a gente está agora. As plantas à minha volta. Gente, eu estou na ilha de Kauai, no Havaí. Quanta gente que eu tenho que agradecer. Só pelo fato de eu estar aqui agora. Quanta gente. Quanto esforço. Quantas alegrias, às vezes. Sofrimentos, às vezes. Deus, que tornou tudo isso possível. O maravilhamento do sonho da vida. Quando você recebe esse vídeo, tudo isso você está recebendo também. Agora, junto comigo. Então, junto comigo, vamos repetir. Itadakimasu. Um beijo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto